Semana passada a gente tava fazendo show em Goiânia. Fala pra eles o que aconteceu quando o Ventura entrou no palco. As pessoas jogaram maconha nele. Ele é o Vando dos Noias, cês tem noção? Pleta. Acho legal ele explicando pra criança quem é o Vando. De quantos anos cê tem? 16, claramente. 16 anos, o Vando morreu há 16 anos. Caralho, o Vando morreu. Você é o que dele? Mãe. A mãe cê sabe, mãe. Do Vando, obviamente. Mas cê falou pra ele o que o Vando fazia. Cê já foi no show do Vando? Não, né, nem precisa. Ninguém foi. Ninguém foi no show do Vando. Eu não conheço uma pessoa que foi no show do Vando. O Cid Moreira tinha ido. O Cid Moreira foi. E ainda jogou as calcinhas ainda. Garoto, qual que é teu nome? Não te perguntei, não perguntei. Rian, Rian, belo nome. Rian, o Vando é um cantor da Jovem Guarda, dá pra se falar isso? Que tinha uma música, inclusive, só, né? Sim. Mas ele vai saber, quer ver? O Márcio vai cantar e você vai cantar. Você é luz, é raio, estrela e lua. Não é, senhor? Ah, vai tomar no teu cu. O que você tá ensinando pra ele? Porra, eu não posso... Como é que uma criança não pode saber o que é o Vando? Ele tem que saber o que é o Vando? Joga uma calcinha nele, Timo. Vamos ver se ele lembra. Tem que ensinar o que é o Vando desde já. Senão o moleque já já tem 18 anos, nunca vai chupar um cu na vida, mãe. A mãe dele tá na frente dele. O chupador de cu sabe o que é o Vando. Porra, mas o Vando é o principal chupador de cu. Chupa a cu, viu? É bom pra caramba, pra matar os micróbios do corpo. Você não pega uma rinite sinusite, o cu dá uma... Mano, nunca viu um chupador de cu que espirra quando tá embaixo do ar condicionado. Não existe. É que pega anticorpios, né? Você lava o bueiro com a língua. Então você tem que entender que... Porra, não tem como dar errado, né? Chupador de cu. Vou falar uma coisa, não sei se você percebeu, Rian. Eu tenho um queixo pouco grande, né? Aí, às vezes, eu nem queria chupar o cu. Ia na buceta, mas o queixo pegava. Sabe aquela... Não, você tá fazendo... Você tá falando desse jeito com o Rian? Sabe aquela sensação quando você tá vendo um filme com a tua mãe? E começa uma cena pornô e você fica meio sem graça? Nossa, mas é qualquer... É essa a sensação que deve estar. Mano, você pode tá... Isso é uma coisa, você pode tá vendo qualquer filme. Se o pai ou sua mãe entra na sala, começa a putaria na hora. Na hora. Você pode tá assistindo... E dá um desespero. Nossa, você pode tá vendo a era do gelo. Se o pai e sua mãe entrou na sala, o esquilo começa a comer o mamute. É, do nada. Entra no cu do mamute, sai na boca, é uma treta. Aí congela o cu dele, com o gelo. É uma zona. Mas, enfim, acho que... E você lembra muito algum amigo meu? Tô tentando lembrar. Algum amigo, ele parece alguém. O Afonso Padilha. Verdade, você parece muito, Afonso. Por isso que o pai não tá aqui. Ai, caralho. Essa veio quicando. Eu acho que é o coque que afasta os pais da gente. Se você tem coque aqui, vê onde tá seu pai, porque é capaz que ele tá indo embora. Você sabe, seu pai, seu pai... Só não quis vir hoje, é isso? Você é separada. Muito, muito ruim. Marido ruim. Não, marido ruim. Ele era muito ruim. Às vezes era melhor ter ido comprar cigarro mesmo. É, pronto. Não fala aí na frente do moleque. Já não chupa a cu. Aí vai ficar falando mal do pai. Aí vai chegar... Pai, a mãe, ai. Caralho. Caralho. Sabe aqueles jogos do Cossiello, que faz aquelas bobeiras de acertar bola no ângulo, no quadrado? Show do... Show, sabe? O chute do milhão do ratinho? Sim, sim. O Silvio... O Luciano Huck, mas sem a parte de ter que humilhar o pobre. É, exatamente. Bem isso mesmo. O Luciano, acerta no ângulo. Se você acertar a bola no ângulo, depois você se vestir como Elvis e cantar Michael Jackson, eu te dou esses... É... Eu te devolvo o seu carro que eu roubei. O seu Chevette reformado. Mó pau no cu esse Luciano Huck. É muito filho da puta. O cara rouba o carro da pessoa, ele humilha a pessoa, e aí depois ele devolve o bagulho. É verdade. É só pra humilhar o... Não, eu ficava puto quando ele reformava a casa dos pobres. Cara, eu nunca esqueci do dia que eu tava vendo o programa. O cara deu pra ver na cara do maluco a decepção. O cara, mano, o cara tem o maior trampo pra conseguir a casa própria. Aí o cara tem o barraquinho dele lá. Aí o Luciano, não, eu vou deixar top. O cara chega. Mano, o cara quando viu, sabe, mano, com a carinha de que fez bota, assim, com o Luciano Huck. O cara ficou olhando assim, o Luciano, e aí que você tá achando? Ele... A parede da sala do cara tava roxa. Quem pinta a parede na covela? Ó, a casa do roxão, né? Que vergonha. Chegar no boteco e falar, minha parede aqui é roxa. Aí os caras falaram, roxa. Já aí, o som do... Sua parede é roxa. Não, mas... Mas todos os apresentadores desses programas, que eu nunca falo, Faustão, todos eles. O Gugu, por exemplo. O Gugu também, era a mesma coisa. Oh, vamos lá com esse sabonete. Aí chegava o pobre, caralho, não tem o sabonete. Então isso também humilhava. Olha o Alex aí, ó. Esse é... Olha o Alex, olha o Alex. Esse é... Esse é o sonho... Não, Alex, não. Isso aqui é o Tomate. Essa é a Bruninha. Fala pra eles por que o seu nome é Tomate. Porque todo mundo acha que é legumes, mas é fruta. Você entendeu? É que dá fruta que eles gostam, eu como até o caroço. É isso aí, Bruninha. Isso aqui já chupou de buceta, vocês não tomaram de água, tá? Fala pra eles, Chupacu, desde quantos anos? Desde os 12. Tá vendo? Nunca pegam resfiriado.